Estamos de volta com o programa Radar desta quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Hoje a gente está recebendo aqui no Radar o músico Duane. Tudo bem, Duane? Opa, tudo bem, Pia. Bacana sempre estar aqui. Legal, legal. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai assistir agora um vídeo do Duane, depois a gente volta batendo um papo dele aí. É o vídeo da música Até Mais, que o Duane gravou com a participação do Gabriel Moura e foi rodado lá no Rio de Janeiro, o ano passado, na Enseada da Urca, Praia Vermelha e Morro Santa Marta, lá no Rio de Janeiro. Confere aí, depois a gente volta batendo um papo com o Duane, curtindo mais um som dele. No Radar desta quarta-feira, estamos recebendo aqui o filho de Xangô, Marcelo Duane. É. Aí o disco que saiu aí no segundo semestre do ano passado, né, Duane? Isso. A gente curtiu esse clipe aí, que teve a participação do Gabriel Moura, o cara que é parceiro do Seu Jorge, fundou o Farofa Carioca, responsável por inúmeras trilhas de teatro, também de cinema, né? Como é que foi essa parceria com o Gabriel Moura? Cara, o Gabriel, o Gabriel é um amigão, assim, de longa data, nos conhecemos alguns bons anos atrás, não foi nem no Rio de Janeiro, nos conhecemos em São Paulo, na Mata Café. Mas tu morou já no Rio de Janeiro? Morei no Rio um tempão, e sempre duas escapadas que eu posso agora, São Paulo também, sempre tô mantendo esse contato, fazendo shows por lá. E o Gabriel vem de um tempão, assim, nos conhecemos em São Paulo, juntamente com outros amigos também, que a gente mantém contato até hoje. E, cara, aconteceu de uma forma natural, assim, fazer música. A composição de vocês dois é tua? Não, a música é minha, a música é minha. Muito embora tem uma que a gente acabou de fazer agora, que vem no próximo disco, mas a canção é minha, e aí eu tive o prazer de... Convidei o Gabriel e ele aceitou, assim como o Paulo Calazans também, tá fazendo os pianos desse samba aí. E, assim, muito natural, cara, muito natural, assim, amizade mesmo. E esse disco que tu lançou já te rendeu até viagem pra Europa, né, cara? Já tocou em alguns lugares lá em função desse trabalho. Já, muito legal, assim. Tu sabe que em tão pouco tempo, né, Pia, desse disco estar na pista, né, digamos, já rendeu bastante coisa, assim. Eu só fui pra Europa por causa dele, né? Porque a gente acabou fechando alguns concertos em Londres e em Paris. E é o que eu tava te falando aqui no intervalo. A gente acabava marcando dois, três, e aquilo virava quatro, cinco, muito, muito. Fora as interações, né, com outros músicos de todas as partes, assim, do... Né, de todos os lugares, vários países, as canjas. Então, a gente acabou rodando alguns lugares que nem estavam previstos, tipo o Candental, o bairro da Amy, acabei tocando no bar da Amy, o bar que projetou a Amy Winehouse. E outras coisas mais, assim, no Sorro, o Covent Garden e por aí afora. E, Duane, e como é que foi a receptividade das pessoas? Por exemplo, provavelmente não conheciam a tal música já, né, alguns, poucos, talvez. Como é que é o público lá? Aqui o público geralmente gosta de participar quando já conhece a música. E lá, como é que funcionava sem conhecer a tua música? O povo vinha dançar, tentava cantar contigo? Muito interessante, assim, porque eles... É quase que o contrário, assim, não conhecem, aí que querem conhecer. Entendi. E era muito interessante, assim, porque eu fiz alguns ótimos amigos lá, franceses, suecos, londrinos, e teve um determinado momento, assim, em que nós fazíamos piqueniques em Paris. E aí era uma coisa assim, nossa, Duane, vem aqui na casa do P.A. Eu nem conhecia o P.A., vamos supor. Chegava na casa do P.A. para a confraternização, já tinha o computador aberto no iTunes, Amazon, tocando o meu disco. Legal. E era uma coisa legal pra caramba, porque já chegava, pô, esse que é o Duane. Cara, mas a receptividade foi boa, eles buscam exatamente o novo, e ao simples fato de saber que a música é brasileira, o nego já para pra ouvir. Como eu tava te falando, eu fiz um show maravilhoso no Ron's Scott, que pra quem não sabe é uma das maiores e melhores casas de jazz de Londres, do Sorro Londrino, e foi maravilhoso, assim, cara, foi maravilhoso. Não teve quem não gostou do que foi apresentado. Vou mostrar mais uma coisa aqui, Duane, o disco, pra galera procurar aí no site do Duane, e já agradecendo, Duane, a tua participação no Radar de hoje, vou pedir pra te finalizar essa tua participação de hoje, conrolando mais um som aí, e deixando a tua agenda do show que tu tem em Santa Cruz, dia 5 de março, hein? Dia 6 de março. Dia 6 de março, então, Duane, lá em Santa Cruz. Obrigado, Duane, pela tua participação, boa sorte, cara. Obrigado, sempre, TV, Radar, P.A. Muito bom. Me pego sozinho mais uma vez, São tantas as coisas que eu já não sei mais, Eu tento entender, mas não consigo, Ai, meu Deus do céu, o que devo fazer Pra entender As folhas no jornal já não me informam mais As coisas que eu como já perderam o seu sabor O azul do céu já não colore o meu amanhecer Só você Cada palavra sua de duas, uma, eu sinto É por eu admir com mágica, adianta sentir o amor A tua indiferença faz de mim um homem sofrido Não quero mais viver de dor Deixe estar Tudo vai virar lembrança E a tristeza lá se vai Tudo vai ficar contido Quem sabe um dia pra voltar Deixe estar Meu amor não tem segredo Tanta coisa se passou Infelizmente eu tive medo E o medo, enfim Cada palavra sua de duas, uma, eu sinto É por eu admir com mágica, adianta sentir o amor A tua indiferença faz de mim um homem sofrido Não quero mais viver de dor Não quero mais viver de dor Deixe estar Tudo vai virar lembrança E a tristeza lá se vai Tudo vai ficar contido Quem sabe um dia pra voltar Deixe estar Meu amor não tem segredo Tanta coisa se passou Infelizmente eu tive medo E o medo, assim E de sexta até o dia 5 de março Acontece o Festival Psicodália Na Fazenda Evaristo Em Rio Negrinho, em Santa Catarina Nessa 17ª edição do evento Acontecerão mais de 40 shows Alguns dos nomes presentes são Tom Zé, Amandu Costa, Moraes Moreira, Vanderbiltner e D. Melo Este último se apresenta pela primeira vez no sul do Brasil O D. Melo tem uma história bem interessante Ele lançou em 1975 um álbum que é considerado um clássico da black music brasileira Mas é um disco também que tem samba, bossa nova, música regional, nordestina e psicodérica Na verdade esse reconhecimento só veio 20 anos depois do lançamento desse disco Aí que vem o fato curioso na carreira do D. Melo Logo após sair o disco, ele simplesmente desapareceu Ninguém sabia do cara Alguns disseram que ele tinha morrido Outros que ele tinha largado a música e vivia no anonimato no interior de São Paulo Foi aí então que nos anos 90 ele foi redescoberto pelos DJs europeus E suas músicas se espalharam aí pelo mundo através da internet E o seu disco homônimo virou peça de colecionador Valendo aí cerca de centenas de euros Aí 400, 500 euros por disco aí do D. Melo No Brasil, com o ressurgimento da música brasileira nos anos 70 Aí o pessoal começou a resgatar a música dos anos 70 brasileira e o samba rock O D. Melo voltou a ser tocado Em 2009, dois cineastas conseguiram finalmente encontrar o cara E resolveram aí contar a história através do documentário D. Melo TV Cultura de São Paulo, exibido em agosto do ano passado Fica aí com o som que marcou o primeiro e único álbum oficial do músico D. Melo A Vida e Seus Métodos de Escalma Radar de hoje vai ficando por aqui A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da tarde Para curtir mais o programa Radar ao vivo Lembrando que esse programa é reprisado às 2h da manhã Valeu? Até mais!